Oi pessoal, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, retomou nesta segunda-feira as aulas presenciais com 30% das turmas de cursos técnicos e de especialização técnica em três unidades de ensino da capital. O Instituto Benjamin Constant, a Escola Padre Stélio Dallison e a Escola de Formação Profissional e Enfermeira Sanitarista, Francisca Saavedra. Nós adequamos os ambientes, primeiramente as salas de aula, de maneira que comportasse o número adequado de alunos. Então nós definimos as carteiras dos alunos para evitar a aglomeração e manter o distanciamento social. Toda escola está adequada no sentido das regras de higiene, então nós fizemos as demarcações necessárias para manter o distanciamento social. Todos os espaços estão devidamente padronizados e devidamente marcados. Em cada sala de aula nós colocamos uma garrafa de álcool em gel, papel toalha e nós temos dois higienizadores de mão logo na entrada para garantir que os alunos realmente tenham essa higienização. Uma equipe psicossocial vai ficar disponível na escola para garantir o suporte emocional necessário durante a retomada das aulas presenciais. O CETAM também fez uma parceria com a Faculdade Metropolitana de Manaus e capacitou 18 finalistas do curso de Psicologia que também vão atender os alunos. O momento da retomada das aulas presenciais feita de forma responsável foi aprovado pelos alunos. Acredito que não só eu, mas todos os alunos estavam bem ansiosos, tanto é que a instituição tomou todas as precauções antes da nossa vinda. Fez um questionário para saber se a gente se sentia seguro para o nosso retorno. Na entrada eu cheguei cedo, teve a ferição da temperatura, tem o tapete lá que é para fazer a limpeza dos sapatos, tudo direitinho. A gente tem que se cuidar, usar o álcool em gel, ter todos os cuidados de distanciamento. Para mim é muito ótimo, porque tantas pessoas aí se privando, querendo ficar em casa e nós não, nós estamos na frente. O CETAM abre muitas portas, a gente vai para todos os lugares no CETAM e em todo lugar o CETAM é bem recebido. Caio Fonseca, para o Sistema Encontro das Águas de Comunicação.